Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de uma decisão do STJ que trata de execução fiscal, exceção de pré-executividade e honorários advocatícios devidos à parte vitoriosa. Bom, trata-se do recurso especial com agravo, a RESP 2.231.216 de São Paulo. Aqui na descrição do vídeo vou colocar a indicação completa do julgado e a sua emenda, mas é o a RESP 2.231.216 de São Paulo. Pois bem, a Fazenda Nacional impetrou uma execução fiscal em face da empresa JPLTDA, fictício, né? E os seus sócios, João e Paulo, cobrando uma suposta dívida de R$ 900 mil. Um desses sócios apresentou a exceção de pré-executividade, alegando a sua ilegitimidade para a CIVA para figurar na execução, tendo em vista que ele não é responsável inscrito na CDA, na Certidão de Dívida Ativa. Bom, vamos devagar. O que é a exceção de pré-executividade? A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa na execução nos casos em que se alega uma questão de ordem pública, conhecível de ofício, portanto, pelo juízo, e que não demande dilação probatória, que haja, portanto, prova pré-constituída. Nesse sentido, inclusive, a súmula 393 do STJ, o enunciado da súmula do STJ de número 393, prevê a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Então, essa é a exceção de pré-executividade, que parte da doutrina chama de modo mais técnico de objeção de não-executividade, tecnicamente não seria mesmo exceção, as matérias conhecíveis de ofício compõem a categoria da objeção, não das exceções, as exceções submetem a prazo preclusivo, então, exceção de pré-executividade, como a maioria chama, ou objeção de não-executividade, como também se chama de modo mais técnico, mais correto, é o meio de defesa na execução pelo qual o executado alega matéria conhecível de ofício, objeção e que não demandem dilação probatória, da qual haja, portanto, prova pré-constituída e foi o que fez esse excipiente. No curso da execução fiscal, essa exceção de pré-executividade de um dos sócios foi julgada procedente, de modo que aquele sócio foi realmente excluído da execução fiscal. E aí, veja, são devidos honorários advocatícios sucubenciais pela Fazenda Pública na exceção de pré-executividade, porque a exceção de pré-executividade ela tem nítido caráter postulatório. Naturalmente, se ele não fizesse nada, ele ia, constando como executado, como sujeito passivo na execução, ele ia sofrer a constrição patrimonial. Então, evidentemente, ele teve um proveito, ele teve um ganho econômico e o advogado dele deve ser remunerado pela Fazenda Pública, já que a Fazenda Pública sucumbiu na exceção de pré-executividade. Sob o cabimento da fixação de honorários advocatícios sucubivenciais. Na exceção de pré-executividade, eu anotei aqui um julgado da primeira sessão do STJ. Trata-se do RESP, recurso especial, RESP, 1764-405 de São Paulo. Recurso especial, 1.764.405 de São Paulo, um julgado da primeira sessão, a sessão responsável pelos julgamentos da primeira e segunda turma que versam sobre que tem competência para tratar das ações envolvendo direito público no STJ. Vejam, portanto, a relevância desse julgado. Então, muito bem, é devido honorário, são devidos honorários advocatícios sucubivenciais na exceção de pré-executividade. Esses honorários, eles podem ser fixados por equidade ou devem levar como parâmetro do cálculo o proveito econômico. A resposta é a letra B, deve levar o proveito econômico, não pode ser fixado por equidade. Aí aqui vai incidir o tema 1076 do STJ. O tema 1076 do STJ prevê que nas ações em que tenha o conteúdo econômico definido, não se deve fixar honorários sucubivenciais por equidade. É o julgado da Corte Especial do STJ, o RESP, 1850-512 de São Paulo. Recurso Especial, 1.850.512 de São Paulo fixou a tese do tema 1076 do STJ. Então deve ser calculado em razão do proveito econômico. Aqui que entra o nosso julgado de hoje. Aqui que entra o objeto do RESP 2231-216 de São Paulo. Qual é o proveito econômico? O valor da causa da execução fiscal era de 900 mil. Os honorários sucubivenciais devem ser fixados com base em 900 mil. O artigo 85, no parágrafo 3º, ele prevê um rol de incisos que fixam a porcentagem a qual a fazenda pública deve ser beneficiada quando ela for credora ou deve ser condenada quando ela for a devedora. E aí os incisos eles estabelecem até tantos, de tanto a tanto. Você tem que definir qual é o valor da causa, qual é o proveito econômico, portanto, para ver qual é a porcentagem que vai ter que ser fixada. A regra dos honorários sucubivenciais é entre 10 e 20 salários mínimos. Só que nas causas que a fazenda pública participa, esse percentual pode ser inferior a esses 10%. É aqui que está o cerne da questão. O advogado do excipiente, quem moveu a exceção de pré-executividade, alegou que o valor base deveria ser de 900 mil, que é o valor da causa da execução fiscal. E o STJ não concordou com essa previsão. Por quê? Porque em matéria de responsabilidade tributária, incidirá o artigo 124 do CTN, que prevê a responsabilidade tributária solidária. Então, quando a fazenda pública foi a juízo em face de três executados, a PJ e os dois sócios, cada um deles responderiam, inicialmente, por 300 mil. Mesmo que eles fossem condenados a pagar a integralidade, eles teriam a ação de regresso quanto aos demais. Então, o proveito econômico, nesse caso, do excipiente, foi de 300 mil, e não de 900 mil. Então, aqui está o detalhe desse julgado. Que cabe a exceção de pré-executividade, não há dúvida, tem súmula do STJ, que na exceção de pré-executividade são devidos honorários incumbenciais. Também não há dúvida, mencionei aqui para os senhores o julgado, que não pode ser fixado com base em critério de equidade do juízo, a bel prazer do juiz. Também não pode, eu indiquei também o julgado aqui do tema 1076. Agora, a dúvida é, tá bom, então é em cima de um valor. Qual o valor? 900 mil, que é o valor da causa de execução fiscal, ou a cota à parte devida por cada um dos sócios, devida por cada um dos executados. Então, se a Fazenda Pública moveu 900 mil em face de três executados, é 300 mil para cada um. Beleza? Artigo 124 do CTN, responsabilidade tributária solidária, o que vai fazer incidir na hipótese o artigo 85, parágrafo 3º, inciso 2º do CPC, que prevê que seria de 8 a 10% sobre esse valor de 300 mil. O juiz tem essa liberdade para fixar entre 8 e 10%, nem abaixo de 8, nem acima de 10. Beleza? Então, senhores, essas as considerações que eu queria fazer com os senhores nesse encontro de hoje. Vamos ficando por aqui, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Na descrição do vídeo eu vou fazer menção completa a esses julgados. Ok? Abraço.